O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre os consoles de nova geração, sobre por que os jogos apresentados até agora, eles não têm empolgado, não têm impressionado, principalmente a galera que já está acostumada, está familiarizada com placas de vídeo de última geração no PC e também sobre qual seria o maior problema dessa nova geração de consoles. Qual seria o problema da indústria dos jogos nessa nova geração. Então o vídeo é um bate-papo sobre as expectativas que a gente tem em cima, principalmente das grandes empresas e os próximos jogos que vão ver a luz do dia no mundo dos games. Se inscreve no canal, é importante que você se inscreva aqui no canal para que eu possa continuar tendo um ânimo para trazer conteúdo aqui no YouTube, o que é muito difícil. E curte o vídeo se você gostar. Me segue lá no Twitch, arroba louco baltar. Então eu peço para que você me siga no Instagram também, que é quando eu aviso que vai ter live ou que vai ter alguma coisa, seja aqui no YouTube ou lá na própria Twitch. Então o Instagram hoje é o meu meio de divulgação do que vai rolar aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Bom, a gente teve eventos tanto da Sony quanto da Microsoft, quanto de empresas independentes como a Electronic Arts e também como a Ubisoft, talvez as maiores empresas. Tivemos alguns eventos de jogos indies que são muito importantes para o mercado porque todos os desenvolvedores, um dia o cara foi indie, se o cara hoje trabalha na Electronic Arts, se o cara trabalha na Ubisoft, se o cara trabalha na Microsoft, se o cara trabalha na Outdog, na Sony, esse cara, no início da carreira dele, ele foi um desenvolvedor indie. Ele era um cara que tentou fazer um jogo sozinho, ele é um cara lá que desde pequeno trabalha com programação, ele é um cara que iniciou no mercado numa empresa menor. Então esses jogos, eles têm muita importância. Geralmente, nesses jogos onde as pessoas arriscam mais, que são jogos que não têm tanto compromisso, eles precisam vender, é óbvio, mas eles não têm tanto compromisso assim em entregar aquilo que o público pede. Eu sei que hoje em dia também estão aparecendo muitos jogos que são jogos indie e que entregam aquilo que o público pede. Então a gente vê uma cacetada de jogos de Battle Royale, de jogos competitivos que são horríveis, ou de jogos de empresas grandes como a Riot que ficou gigante e entrega jogos para a gente, competitivos, como se fossem jogos que mais parecem jogos indies. Então existe um mercado de jogos indies que é muito importante, mas o foco dos consoles da nova geração, pelo menos eu penso assim, são os grandes jogos. Para a gente, que eu chamaria de entusiastas do mundo dos games, o cara que já jogou, porque começou lá no início no Atari, e jogou todas as gerações, e viu toda a evolução, e o cara que jogou todos os jogos, pelo menos os grandes jogos dessa geração agora, e é o cara que está esperando ver alguma grande inovação, alguma coisa que realmente empolgue, é alguma coisa que faça ele pensar, pô, não, tá certo, eu não vou ficar mais no PS4, no Xbox, agora vale a pena eu pegar um Xbox Series X, ou pegar um PS5, ou mesmo atualizar o PC dele, para suportar os jogos da nova geração. Eu não acredito que o PC vá ter tanto problema, com placas de vídeo atual, ou até antigas, como o GTX 1070, 1080, para rodar jogos da nova geração, não acredito, se diminuindo ali alguns gráficos, eu acredito que vai ficar tranquilo, mas, para o cara que tem um PS4 ou um Xbox, ah, o jogo não vai sair mais para o Xbox, Xbox One, e também não vai sair mais para o PS4, vai sair só para o PS5, então o cara vai ter que ter alguma coisa, que realmente valha a pena, para que ele possa investir esse dinheiro, que a gente sabe que os consoles, principalmente aqui no Brasil, não vão custar tão barato assim. No início da geração, é lógico que é difícil, talvez agora esteja mudando um pouco as coisas, porque a gente sabe que a retrocompatibilidade é uma parada que é inevitável, você vai ter acesso a toda a sua biblioteca ali, talvez day one, muito provavelmente, porque os consoles, eles são na mesma arquitetura, x86, então vai ser alguma questão de ajuste de sistema operacional. Mas aí, com o lançamento dos novos consoles, os jogos disponíveis lá no lançamento, os jogos apresentados até agora, são jogos que não empolgam tanto, então por que investir? A gente tem visto vários eventos, e o que a gente viu de jogos, jogos grandes, principalmente lá da Microsoft, o que a Microsoft vem, o que parece que a Microsoft está tramando para o ralo, para o ralo, que é talvez o carro-chefe da Microsoft, não sei se é o jogo mais vendido da Microsoft, mas com certeza é um dos carros-chefe, é o ralo, o gears, e também o grounded, sacanagem, também o forza, então o que a Microsoft mostra para a nova geração, não empolga, não empolga nem um pouco, a Microsoft vem focando nesses jogos, na interação entre os jogadores online, é lógico que o ralo deve ter uma história, a galera fala que a história do ralo, é bem maneira, mas eu acredito que vai ter um foco muito grande, no multiplayer online, e alguns rumores dizem que a Microsoft, pretende aí deixar o ralo, com conteúdo durante 10 anos, o que é muito assustador, o que é muito assustador, principalmente se tratando de um jogo ali, em primeira pessoa, eu não sou contra, que os jogos recebam conteúdo, mas, alguns jogos parece que a coisa fica muito forçada, por exemplo, o State of Decay, o State of Decay é um jogo que continua recebendo conteúdo, mas o conteúdo são novas armas, mesmo novo mapa, novos inimigos, novos carros, novos craftings para você fazer, quando eu gostaria de ver, por exemplo, que as empresas investissem em GTA V, o GTA V, ele recebeu uma quantidade gigantesca de conteúdo, gigantesca de conteúdo online, e a história parou ali, naquelas, sei lá, 20, 30 horas de gameplay, e ficou por aquilo ali mesmo, então, desde 2013, que o jogo foi lançado, o jogo só recebe atualização online, conteúdo online, e conteúdo chatíssimo, só que a empresa lucra muito com isso, a empresa lucra muito com isso, e provavelmente a Rockstar deve usar esse lucro, para poder criar jogos, como foi o caso do Red Dead Redemption 2, então, quando a gente vê esses jogos, até os que foram apresentados pela Sony, pela Sony, a gente vê se, pô, isso não tem cara de nova geração, quando a gente passava de uma geração, por exemplo, do PS1 para o PS2, que você tinha uma mudança gráfica, pô, a resolução do PS1 era 320x240, né, então, quando você foi ali para o PS2, se eu não me engano, 640x480, ou 800x600, ou 1024x768, já não lembro, depois vieram os jogos do PS3, e eu digo do PS3, porque, sei lá, o principal, o que vem demais, é o console da Sony, mas acompanhando todos os outros, o Gamecube também, e o próprio Xbox original, depois do Xbox 360, então, a gente via uma mudança gráfica, né, muito grande, que impressionava, que impressionava, e nessa última geração, já não foi tão assim, já não foi tão assim, os PCs, por exemplo, eles já tinham, uma capacidade gráfica, melhor, do que as do console, com um preço muito acessível, e agora, e agora, é o que parece, né, é o que parece, os jogos não impressionam graficamente, muitas pessoas dizem, que o que vai fazer a diferença, na próxima geração, é a criatividade, e eu não acredito, é lógico que você precisa ter uma criatividade, para gerar uma boa história, com bons personagens, e a gente vê que hoje em dia, a empresa que está mais focada nisso, é a Sony, a Microsoft parece que está abandonando, e outras empresas, a gente não consegue confiar, como a Electronic Arts, ou como a Ubisoft, a gente viu lá, um trailer magnífico, do Assassin's Creed Valhalla, e quando a gente foi ver a gameplay, era uma gameplay horrorosa, é uma gameplay, cara, do início da geração, não mostrando, absolutamente nada de novo, em relação ao Origins, e ao Odyssey, que foram os jogos, que saíram em 2017, sei lá, o Assassin's Creed Origins, então, a gente precisa, da criatividade, para ter boas histórias, para ter bons personagens, para que o jogo, seja um jogo envolvente, mas eu não acho, que a criatividade, ela seja o principal fator, a gente vê empresas menores, por exemplo, investindo, na criatividade dos jogos, e os jogos, eles não parecem jogos criativos, eles ficam, muitas vezes, jogos psicodélicos, a gente viu, muito isso, nos jogos, apresentados pela Microsoft, tinha um jogo, lá, de um cara correndo, com a guitarra, nossa, que criatividade, o cara correndo, com a guitarra, o cara solta as notas, e mata os bichos, e aquilo ali, na minha opinião, sei lá, não agrada, não agrada, pelo menos, não é isso, que eu gostaria de ver, na nova geração, eu estou aqui, já há muito tempo, pedindo, porra, cara, falta um Silent Hill, né, eu venho aqui pedindo, imagina, que a Naught Dog, faça um jogo, agora, pô, Uncharted é maneiro, pô, é maneiríssimo, a gente já jogou 5, né, o The Last of Us, para mim, o The Last of Us, acabou, né, fechou com chave de ouro, não precisa ter ouro, da The Last of Us, então, imagina, que a Naught Dog, se disponha, a fazer um tipo, um jogo, tipo um Siphon Filter, imagina o que a Naught Dog, não faria, imagina a Rockstar, ela, sei lá, não, agora não vamos fazer mais GTA, não vamos fazer mais o Red Dead, vamos fazer um jogo, sei lá, num universo de vampiro, né, num universo, é, num mundo vitoriano, ali, é uma parada sombria, ou então vamos fazer um RPG medieval, nos moldes do Red Dead, do GTA, imagina o que a Rockstar, não poderia fazer, em relação a isso, a gente vê, a Microsoft insistindo no Gears, ali no Gears 5, aí o Gears Multiplayer, o Gears Tactics, que beleza, poderia ser um RPG sensacional, mas é só um jogo de tática, bem simples, imagina que a Microsoft, ah, vamos fazer um Gears, beleza, acabou a história, eu não sei como acabou a história do Gears, ainda tenho que jogar, o Gears, eu enjoei na metade de todos, que eu tentei jogar, mas, imagina que a Microsoft, lança um RPG, poderia ser até lá, nas mãos da Obsidian, como era o, Knights of the Old Republic, né, com a história do Gears, com o universo do Gears, mas um jogo de RPG, um Witcher, com os gráficos de Gears, com os personagens de Gears, que você pudesse moldar a tua armadura, criar ali novas, com novos personagens, né, novos inimigos, e tal, num universo, só que a gente, não dá pra confiar no que a Microsoft tem, tá entregando, né, se a Obsidian, por exemplo, ou uma outra empresa, ou a própria empresa que desenvolve o Gears, aqui, acho que é a Microsoft Studios, propusesse esse tipo de coisa, o tal do Phil Spencer, você fala, pô, mete um multiplayerzinho aí pra 4, cara, o cara, porra, cara, mas eu acho que não vai, não, pode meter um multiplayer pra 4 aí, pô, imagina o Witcher lá, se não tivesse, se não desse pra você jogar com 4, né, com o Vazemi, com o Dandalion, com o Witcher, lá, com o Bruxo, com o Geralt, e também com a Siri, pô, ia ficar maneiríssimo, né, o cara, porra, cara, esse cara fica dando só ideia merda aqui, alguém demite esse cara, maluco, mas você vê, que existe um universo de possibilidades, é, só que, qual o grande problema disso tudo, qual o grande problema disso tudo, pra você fazer um projeto desses, é, leva tempo, né, leva muito tempo, leva muito tempo, a cor, o que a gente viu de mais impressionante até agora, na nova geração, foi a apresentação da Unreal 5, foi o que a gente viu de mais impressionante, a apresentação da Unreal foi mais impressionante do que a gente viu em todos os jogos, até agora, e qual é o problema de você desenvolver um jogo com tantos detalhes como a gente viu na Unreal 5, é o tempo e o custo disso tudo, é o tempo e o custo disso tudo, a gente vê que a Microsoft já não investe mais tanto nisso, já não investe em grandes jogos, investe em jogos menores, com uma interação ali entre as pessoas, as próprias pessoas criam a sua história, ficam brincando ali, combando, durante 10 anos, como ela quer fazer com o Halo, e a gente tem do outro lado a Sony, que algumas notícias já dizem que aposta no modelo que é uma bomba relógio, que são jogos gigantescos, com a produção gigantesca, que dão lucro, é óbvio, mas demoram muito tempo para ser produzido, e a gente vê a Naught Dog, por exemplo, que é uma empresa que faz esses jogos grandes, fez, sei lá, 3, 4 jogos nessa última geração, a própria Rockstar fez 2 jogos nessa última geração, então, embora seja um modelo que agrade mais, é complicado, é complicado você desenvolver jogos assim, então, o que eu acho, que é o maior problema, nessa nova geração, é tentar agradar o público, mostrar coisas novas, que a gente não vai ver, enquanto uma Naught Dog ou uma Rockstar, soltar um jogo novo, a gente não vai ver isso, de nenhuma empresa, nenhum jogo que aparecer, vai impressionar a gente, de nenhuma forma, e pode ser até que venham bons jogos, mas não vão impressionar, a gente vai ficar na dependência, dessas empresas, por quê? Porque são as empresas que tem bala na agulha, para poder fazer alguma coisa, realmente grande, e eu acho que as outras empresas, elas deveriam apostar nos detalhes, porque graficamente, a gente não vai ver nada muito diferente, acredito eu, de um Death Stranding, se você pega o Death Stranding, e bota para rodar no PC, em 4K, eu imagino que a gente vai ver isso também, no Horizon Zero Dawn, no PC, você vê aquele cenário, você fala assim, cara, é isso aqui, eu não consigo imaginar, alguma coisa que seja muito diferente disso, porque é incrivelmente bonito, é incrivelmente bonito, e quando eu falava lá, que eu ficava impressionado, vendo o Uncharted, e vendo o The Last of Us, eu falava, cara, imagina isso, imagina isso no PC, imagina isso no PC, se os caras fizeram isso, num console todo zoado, com o PS4, imagina que os caras, não poderiam fazer num PC, e hoje os caras tem um PC na mão, só que o grande problema, o grande problema é o tempo, que vai demorar, para a gente poder ver, um jogo desse, então a gente fica aí, por 10 anos de geração, para jogar dois jogos da Rockstar, para jogar um jogo, três jogos, da Nauti Dog, então as empresas menores, talvez elas podiam focar, as empresas que estão propostas, a fazer jogos de história, em detalhes, a gente viu, por exemplo, a gente sabe do número, da riqueza de detalhes, que tem os jogos da Nauti Dog, e a gente sabe como isso falta, em outros jogos, quando a gente viu ali, a apresentação, da Unreal, a gente viu o personagem, fazendo várias coisas, uma naturalidade muito grande, no personagem, nos movimentos, em como a luz, era, como a luz, interagia com todo o ambiente, a gente viu muitos detalhes, nas texturas, a gente viu, uma apresentação, pequena né, mas muito detalhada, que é, algo possível, de ser feito, num jogo menor, por exemplo, eu citei o exemplo, do Siphon Filter aqui, um Siphon Filter, feito pela Nauti Dog, se uma empresa, por exemplo, a Microsoft, ou qualquer outra empresa, se propusesse fazer um jogo assim, numa história de 10 horas, 15 horas, mas que você tivesse um nível, de detalhamento muito grande, na, por exemplo, na trocação de tiro, na jogabilidade, no stealth, no boneco se protegendo, e tal, no impacto dos tiros, onde os tiros pegam, se você fizesse um jogo, pequeno, sei lá, de 10 horas, como Resident Evil, por exemplo, com 15 horas, de gameplay, só que focado, em detalhes, seria uma alternativa, para que os jogos, para que a gente tivesse, mais jogos, né, bons jogos, e jogos, que vão agradar, a galera, e agradar, as pessoas, que querem ver, jogos impressionantes, então, em vez de focar, em jogos gigantescos, como é o caso, do The Last of Us, e tal, jogos que são inviáveis, para a maioria, das empresas, focar em jogos, um pouco menores, né, numa maior quantidade, mas focar, nos detalhes, focar nos detalhes, a gente viu a diferença, que fez, por exemplo, uma câmera, em primeira pessoa, no Grounded, um jogo, que todo mundo zoou, e depois de jogar, a gente viu, que é um jogo, muito promissor, principal, principalmente, porque está na mão, da Obsidian, tem um sistema, de crafting, muito maneiro, um universo, que parece ser, bem interessante, eu falei isso, a primeira vez, que eu vi, o Grounded, mas é claro, que eu tinha que, ficar zoando, a Microsoft, o X, mas, é um jogo interessante, e a gente viu, a diferença, que fez, embora os personagens, estejam, todos zoados, né, os quatro personagens, são horríveis, né, mas você vê, a diferença que faz, quando você, você simplesmente muda, de primeira pessoa, para terceira pessoa, aí o jogo vira outro jogo, o jogo vira outro jogo, e se a Obsidian, focar, no Grounded, ali, em fazer os movimentos, fazer personagens, uma dublagem, melhor, né, porque a dublagem, do jogo, é horrível, então, isso tudo, traz mais imersão, para um jogo, que promete, porque a gente vê, que o boneco, da, do Grounded, é um personagem, genérico, da Unreal, que pula, igual, o boneco da Unreal, modelo da Unreal, você chega ali, abre a Unreal, você pode baixar a Unreal, bota o boneco lá, você vai ver, que o pulo é igual, que o movimento é igual, que a corrida é igual, que o soco é igual, é tudo, exatamente igual, se o Grounded, fosse um jogo, que tivesse atenção, a esses detalhes, né, é um jogo pequeno, lá, que foi desenvolvido, por poucas pessoas, mas se tivesse, muita atenção, nesses detalhes, cara, seria um jogo, aí, que, pô, é um jogo, que tem tudo para dar certo, é um jogo que tem tudo para dar certo, você pula com o personagem, você não agarra na parada, né, então, atenção aos detalhes, se as empresas, se as empresas, focarem no detalhe, talvez elas consigam agradar, agradar, a galera, que é mais entusiasta, a galera que é mais entusiasta, um Silent Hill, por exemplo, um Evil of Him, são jogos que precisam, ali, no máximo, de 10 horas de campanha, 15 horas de campanha, no máximo, mais do que isso, você estende muito jogo, e fica até chato, né, então, jogos de terror, jogos de policial, jogos de aventura, esse tipo de jogo, hoje em dia, tem que focar no detalhe, no detalhe, a gente não sabe, que a Microsoft, tá, tá trabalhando, como a Microsoft, tá trabalhando, com o Senua Sacrifice, mas, eu espero o Senua Sacrifice, um grande jogo, o primeiro jogo, é um jogo pequeno, né, que tinha, uma ambientação, bem maneira, uma imersão, bem maneira, mas, com puzzles, chatíssimos, e um combate, muito ruim, eu imagino, que seja muito fácil, para a Microsoft, caso ela queira, transformar o Senua Sacrifice, num God of War, e a gente fica, na expectativa, de ver o que a Santa Mônica, pode fazer, no próximo God of War, até porque o God of War, ele terminou, ali, de uma forma, que deixou você, ainda muito mais hypado, né, então você, vê lá, por exemplo, o que é possível, de ser feito, na Unreal 5, e você imagina, aquilo ali, no God of War, eu reclamei, de muitas coisas, aqui no God of War, a gameplay mecânica, você chega num lugar, e você tem que apertar, o botãozinho, para fazer um botão, de ação, um botão de ação, o boneco pula, só pula, onde pode pular, ele não consegue andar, ali, por outras partes, do cenário, os movimentos, do personagem, muito duros, então você imagina, toda aquela implementação, ali, né, num jogo, da Santa Mônica, você imagina, o que a Microsoft, não pode fazer, transformando, o Senua Sacrifice, num universo, como se fosse, o próprio God of War, ou uma mistura, de God of War, com o Witcher, não, cara, tá tudo, na mão, dos caras, tá tudo, na mão, dos caras, o grande problema, disso tudo, é o tempo, né, que tá, que cara, que é escasso, a gente sabe que tempo, é dinheiro, e, o retorno, que isso pode dar, tem gente falando aí, que soltou, que a Microsoft, disse que, o Game Pass, é, não dá, não dá, lucro, a gente não sabe, a gente só, tem como saber, dessas informações, lendo o balanço da empresa, o que dá lucro, ou o que não dá lucro, né, mas, eu não gosto desse modelo, de serviço, da Microsoft, porque, eu tenho medo, de no futuro, as empresas começarem, a trocar, né, a qualidade, pela quantidade, eu sei, a Microsoft, já vem fazendo isso, né, dá claros indícios, de que vai fazendo isso, e se isso, for uma coisa, que der muito certo, cara, você pode esquecer, os exclusivos incríveis, da Sony, porque, cara, o mercado precisa, de dinheiro, a gente vai ter, lógico, algumas outras empresas, animais, conservadoras, que vão continuar, fazendo seus jogos assim, mas a gente vai ver, que a maioria dos jogos, vão acabar, sendo jogos menores, né, de menor qualidade, também, para poder enfiar, ali no serviço, você tem aqui, esse console aqui, ou esse serviço aqui, que tem um trilhão de jogos, quais jogos? Ah, sei lá, jogos, entra aí e joga, qualquer merda, então, isso, é o que eu acho, que é o maior problema, da próxima geração, né, o tempo de desenvolvimento, de jogos, para impressionar, as pessoas, acredito, que as empresas, vão ter um problema, para conseguir, trazer, a galera, para os novos consoles, por falta de conteúdo, ou por jogos, exatamente iguais, ou que rodam, nos consoles atuais, ou que não demonstram, nenhum tipo de evolução, para o que a gente já viu, até agora. Então, pessoal, eu queria a opinião de vocês, eu acredito que, ninguém deve ter ficado, aqui, até agora, mas eu queria, que vocês colocassem, a opinião, de vocês aí, por que, que os consoles, por que, que os jogos, até agora, mesmo com consoles, com hardware, ultra potente, não impressionaram, até agora. E, o que vocês acham, que vai acontecer, nessa próxima geração, de consoles. Um grande abraço, a todos, e até, a próxima. Tchau.